O que que tá acontecendo? Hã? É minha vez? Tá, é... Eu vou... Que que tá acontecendo? Mas como a gente vai parar nesse combate? Eu... Ah, eu não faço nada não. Gente, eu não quero interromper a descrição, mas... Vocês viram esse meme do gato aqui? Ai, caceta... Desculpa, desculpa, segue, segue aí, pode ir. Oi? O vídeo, o que que tem? Ah, já tá... Já tá gravando? Tá, eu vou... Tá, 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 vou... Vamos começar. É... Qual o tema do vídeo de hoje? E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Narradores Narrados. Hoje iniciamos a última semana falando das classes de jogadores, dos arquétipos de jogadores e faltam apenas duas classes. O amigão e o vitorioso. Se você não viu as classes anteriores e ainda não entendeu a base da técnica do narrador Papai Noel. Volta no primeiro vídeo dessa sequência pra não ficar boiando. E essas duas classes, o amigão e o vitorioso ficaram por último por um motivo muito específico. Elas se diferenciam um pouco das outras seis classes de jogadores. E o principal motivo é que o amigão e o vitorioso muito, muito, muito raramente vão aparecer como aspectos primários de um jogador. Por outro lado, é bastante comum que eles apareçam como aspectos secundários. Então eu vou aproveitar pra explicar um pouco melhor o que é essa história de aspecto primário e aspecto secundário. As oito classes de jogadores são arquétipos. Arquétipos puros. Existe essa separação pra facilitar o entendimento. Na prática, as pessoas são mais complexas do que isso. Ninguém vai ser só um arquétipo. As pessoas vão ter aspectos do estrategista, vão ter aspectos do cronista, do poderoso. E o que importa nos arquétipos pra técnica do Papai Noel é entender o presente que você como narrador entrega pro jogador, que vai gerar recompensa emocional nele, que vai ativar o barato dele. E evitar o grinch, evitar quebrar o presente dele, que é aquilo que vai tirar a motivação dele. Pensando que as pessoas são multifacetadas, elas vão ter aspectos de vários arquétipos, você vai perceber o que vai dar mais recompensa emocional. Esse ponto é o arquétipo primário. Pensando na metáfora do Papai Noel, ativar o barato do arquétipo primário é entregar aquele presente que a criança escreveu a cartinha. É o presente que ela mais sonha na vida. Mas outros presentes as pessoas gostam também. Então, um presente que não é essa super cartinha, mas é algo que vai deixar a pessoa feliz, que vai incentivar ela, que vai dar recompensa emocional, pode vir de um arquétipo secundário. Pensando em pontos de barato mesmo, os do aspecto primário vão dar mais pontos. Mas os dos aspectos secundários também vão dar pontos. Então ativar vários pequenos presentes do aspecto secundário pode dar a mesma quantidade de pontos do que do primário. Ah, mas então por que eu vou me preocupar em ativar barato, dar presente de um aspecto secundário, de um arquétipo secundário, se eu posso dar do primário? Porque nem sempre você vai conseguir. Na mesa vão ter várias pessoas com vontades diferentes. Às vezes a situação da sessão, você precisa priorizar um jogador que está menos motivado do que priorizar outro. Por exemplo, eu sou um jogador cinéfilo-ator. O meu barato primário é ter uma baita cena incrível, ser o centro da cena, ser o super protagonista. Se tiver outro cinéfilo-ator jogando, quem estiver narrando não vai conseguir em toda a sessão dar uma cena para cada um aonde a gente é o protagonista. Então se ele ver que o outro jogador está com menos motivação, o outro jogador faz mais tempo que ele não tem uma cena memorável, nessa sessão ele vai priorizar esse jogador. Mas para não me deixar sem nenhuma motivação, ele vai pensar nos meus arquétipos secundários. Por exemplo, um deles é o estrategista. Ele cria algo para eu bolar, uma estratégia, eu tenho um plano que vai culminar na cena para o outro jogador cinéfilo-ator. Ao mesmo tempo você não pode ficar só trabalhando os arquétipos secundários dos jogadores. Porque na metáfora do Papai Noel, a criança vai ficar feliz de ganhar presente. Mas se ela nunca ganha o presente mais legal de todos que ela escreveu na cartinha, uma hora ela vai parar de acreditar no Papai Noel. Então você entrega o presente da cartinha, em outros momentos você entrega outros presentes legais, depois você entrega o da cartinha de novo. E nunca vai entregar um presente quebrado, ativar o Grinch e estragar esse Natal, essa sessão de jogo do jogador. Então hoje nós vamos falar do amigão. E o amigão é um aspecto que ele vai aparecer prioritariamente como secundário. Eu vou explicar os momentos que ele vai aparecer como primário. O vídeo eu vou falar no geral dele realmente como se fosse o primário. Mas eu já vou fazer alguns apontamentos, lembrando sempre que ele é um aspecto secundário da grande maioria dos jogadores. E é muito raro aparecer como primário em alguém. O jogador amigão é aquele que não vai no jogo pelo jogo em si, mas para ter oportunidade de se divertir com os amigos. Para ele qualquer jogo é divertido, se os amigos estiverem juntos se divertindo também. É na verdade um arquétipo muito fácil de presentear e de lidar e manejar. É só evitar o lado sombrio e o Grinch que o trabalho do narrador Papai Noel está praticamente feito com o jogador amigão. É importante falar que o nome do arquétipo é jogador amigão. Mas é só um nome. Quem não tem esse arquétipo, essa classe de personagem, não significa que não é amigo das pessoas com quem está jogando. Não significa que não tem amigos. O nome amigão é só um nome para exemplificar. Normalmente as pessoas vão ter amigos jogando. Normalmente todo mundo vai gostar mais de jogar com amigos, com pessoas que têm intimidade, que se sente confortável. Assim como qualquer coisa na vida é mais legal fazer com pessoas com quem você gosta e que você se sente confortável. E que você tem intimidade. Eu não tenho o arquétipo amigão como um arquétipo muito forte em mim. Mesmo assim, eu prefiro jogar com os meus amigos. Eu tenho muitos amigos que jogam. Mas eu também não jogo necessariamente com todos os meus amigos que jogam. Eu tenho muito amigo RPG, só que eu não jogo RPG com eles. Para ativar o barato do jogador amigão, o narrador deve buscar despertar a alegria da diversão coletiva entre amigos. Isso é muito fácil de fazer automaticamente se o narrador Papai Noel estiver já distribuindo os presentes de todo mundo, ativando o barato de cada arquétipo de classe de jogador. E só a animação e todo mundo com barato alto já vai fazer o amigão estar feliz e estar se divertindo na mesa de jogo. Mas se essa descontração e essa diversão, principalmente que vem do amigão, começarem a desconcentrar o pessoal do jogo, outros focos não relevantes ao jogo começarem a se tornar mais importantes na mesa, mesmo isso de desvirtuar o tema, começar a ativar grint de outros jogadores, aí é um sinal de que o amigão está chegando no lado sombrio dele. Diferente de todas as outras classes de jogadores até agora, o amigão não tem subclasses nem subtipos. Ele é o amigão. E como é que a gente vai identificar ele? Não é tão fácil identificar um amigão de imediato. A melhor forma de identificar o amigão é por exclusão. Porque ele costuma seguir a ideia dos amigos. Ele vai querer jogar qualquer coisa que o grupo queira jogar. Ele vai contracedar com o cineflator. Vai comprar o plot e a história do cronista. Ele vai respeitar a especialidade do especialista. Vai participar tanto da elaboração quanto da execução do plano do estrategista. E assim por diante. Quando ele não demonstra nenhum sinal de um arquétipo específico, ou quando qualquer presente que o narrador entrega parece ter o mesmo efeito, a mesma satisfação nele, é um bom indício de que é um jogador amigão. Mas como eu disse, é muito raro alguém ser amigão primário. Por quê? Porque quem for um amigão primário, que o principal é estar com os amigos, é bem improvável que esteja num hobby que vai exigir outras coisas. A gente sabe que no RPG existe algum preparo, algum estudo, alguma dedicação. Uma pessoa que realmente só quer estar com os amigos, que o barato não é algo do jogo, como todas as outras classes, muito provavelmente vai ter amigos que não estão jogando RPG. Ou se tem amigos que jogam RPG, vai se divertir com eles em outros momentos. É bem raro alguém ir pro RPG só por ser amigão. A pessoa já tem que ter um gosto por outra coisa do jogo. Mesmo porque todos os outros jogadores vão estar focados nos seus baratos. Poderoso nas coisas dele, o regrista nas coisas dele, o cronista nas coisas dele. Não vai estar todo mundo na vibe do amigão. Por isso, é muito raro um amigão primário. Mas existe uma situação onde pessoas que já jogam RPG, pessoas que gostam de RPG, que tem seus aspectos primários, dependendo do jogo, vão substituir seu arquétipo primário. Por exemplo, um estrategista tático primário. Em algum jogo ele vai substituir esse estrategista tático primário pelo amigão primário. E como isso acontece? Se o grupo escolhe um jogo que pelas próprias premissas do jogo vai ser muito difícil ativar o aspecto primário do jogador e ele tem consciência disso, ele pode conscientemente já entrar no jogo sabendo que ele não vai ter essa recompensa emocional. Então ele entra colocando um arquétipo secundário dele como prioridade. Pode ser qualquer um, mas muitas vezes acontece com o arquétipo do amigão. O jogador que está no grupo que eu participo, ele é super estrategista tático. Ele adora um grid, ele adora miniatura, ele gosta de analisar toda a situação estrategicamente. Quando eu narro D&D, Star Wars, eu uso grid, eu faço um jogo bem tático. E aí ele entra no jogo aproveitando a classe primária dele, que é o estrategista tático. Mas quando eu narro Lobisomem, por exemplo, eu faço tudo só na imaginação. Então quando ele vai jogar Lobisomem comigo, ele sabe que esse lado tático dele não vai ser tão representado. E ele não fica se frustrando porque não acontece. Mas aí o arquétipo amigão dele se torna primário. Então eu me preocupo mais com o arquétipo amigão do que com o estrategista tático. Porque a gente chegou nessa conclusão que se ele for jogar, é muito difícil ativar o barato dele. Ou se é uma one shot. Uma amiga minha super cronista, eu chamo ela para uma one shot. Ela sabe que não vai ter um desenvolvimento da história. Então ela vai com o arquétipo amigão dela como primário para esse jogo. Um outro amigo meu, que até comentou no primeiro vídeo da técnica do Papai Noel, falou Nossa, eu como jogador sou amigão primário. Ele é. Mas não porque o barato dele primário é amigão. O barato dele primário não é ser jogador. O barato dele primário é ser só narrador. Ele não tem nenhum dos baratos como jogador. E eu não estou falando que quem prefere narrar não vai ter um arquétipo primário ou outro como jogador. Pode ter os dois. Mas esse meu amigo especificamente, ele não tem outro barato como jogador. Ele tem o grupo de jogo que ele participa, ele sempre narra. E as vezes outras pessoas querem narrar. Ele já nem gosta muito da ideia das outras pessoas narrarem. Mas como é um grupo, o grupo é de todo mundo, todo mundo é amigo. As vezes ele vai para a posição de jogador, mas dele não tem nenhum barato específico. Então ele vai como um amigão primário para o jogo. Mas o primário dele mesmo e muito forte são os primários dos arquétipos de narradores. Então você vai encontrar amigões primários quando por algum motivo eles desligaram o verdadeiro arquétipo primário deles e elevaram o amigão ao primário naquela situação. Mas gente, presta atenção. Isso que eu estou falando é diferente de você ignorar o arquétipo primário de um jogador só porque como secundário ele tem um amigão. Se você fizer isso, vai dar ruim? Isso só funciona quando existe esse acordo anterior ao jogo da pessoa entender que nesse jogo específico o arquétipo primário dela não vai ser trabalhado. Então não pensa, ah, ele é uma torcinéfilo, mas eu não quero dar foco específico para ninguém nas cenas. Mas como ele tem um amigão, tudo bem. Ele vai estar feliz de estar todo mundo jogando junto. Não. Isso tem que ser um consenso antes do jogo. É um comportamento do jogador desligar o primário e elevar o amigão. Não é porque ele tem um amigão como secundário que você vai ignorar o arquétipo primário do jogador. E quais jogos vão facilitar ativar o barato do amigão? Jogos mais descompromissados, mais festivos, como Toon, Paranoia, o GURPS Kinder Ovo. E os jogos que vão dificultar ativar o barato do amigão são mesas com desconhecidos. Ou jogos online onde o contato humano é menor, é outra pegada. Eu imagino que quem tem amigão secundário de uma forma muito forte sofreu bastante nesse período de quarentena. Inclusive no grupo presencial que eu participo, muita gente tem um amigão como secundário. A gente tentou manter os jogos online e não rolou. Porque esse secundário é forte e não dava essa motivação para ele estar no online. E os jogadores que não tem um amigão tão forte como eu, por exemplo, conseguimos nos adaptar bem ao online, jogando com pessoas novas, com desconhecidos, onde não tem tanto a diversão dos amigos de todo mundo. E é mais o jogo sim e os baratos de cada um dos arquétipos, que não tem tanta influência dessa relação humana que é importante para o jogador amigão. E quais são os presentes então que você vai entregar para o amigão durante o jogo? Primeiro foque nos presentes dos arquétipos dos demais jogadores. Se estiver todo mundo se divertindo, todo mundo bem, o amigão também vai estar se divertindo. Mas isso não basta. Se nesse jogo o jogador está com o arquétipo de amigão como primário, você precisa focar muito nos presentes dos arquétipos que estão como secundários dele nesse momento. Se ele só estiver se divertindo com a diversão dos outros, e você não estiver presenteando ele, não dando nenhuma motivação através dos arquétipos secundários dele, é muito fácil ele cair no lado sombrio, começar a desfocar, se distrair e puxar as pessoas para fora desse foco. Então quando alguém tiver com um amigão no primário, foque muito nos arquétipos secundários dessa pessoa. Mas fora isso, está tranquilo. Se a pessoa está com um amigão no primário, ela provavelmente topou esse jogo, sabe qual vai ser a questão, não vai ser tão difícil. É só você ter esse foco. Mas existe o Grinch do amigão também. Brigas e discussões entre jogadores vai ser sempre um problema para o amigão. Ele quer ver o pessoal se divertindo. É claro, briga e discussão entre jogadores é um problema para todo mundo, mas é maior para o amigão. Não estou falando de brigas e discussões entre personagens. Apesar que muitas vezes o cara para ser amigável de uma discussão entre personagens acaba descambando. Eu vou fazer um vídeo ainda específico sobre PVP. Mas por enquanto, vamos evitar o PVP. Mas se ficar acontecendo climão durante o jogo, o pessoal debatendo com o narrador, o narrador sendo autoritário com os jogadores, ficar às vezes aqueles maus estares, o amigão vai preferir mil vezes estar fazendo outra coisa com os amigos que não gere esse desentendimento. E da mesma forma que o narrador tem que se preocupar muito com os arquétipos secundários do amigão para dar presente, ele precisa se preocupar muito em não ativar os grinch dos arquétipos secundários. Na questão de grinch de arquétipo secundário, tem que se preocupar mais com o do amigão do que dos outros jogadores. Porque os outros jogadores, se sem querer você ativa o grinch de um arquétipo secundário, você consegue contornar e consertar isso dando um presente de arquétipo primário. Se você ativa um grinch de arquétipo secundário do amigão, você não tem um presente bom de amigão como arquétipo primário. Então, você não vai conseguir consertar e contornar isso. O amigão não tem uma forma rápida de subir o barato dele. Se esse jogador tem o secundário como poderoso, mas é o amigão como primário no momento, se você tirou a potência desse poder dele, você não vai ter nada para fazer. Você não vai falar, olha, o pessoal está se divertindo, ignora que seu poder foi detonado. Não vai funcionar. Então, quando você reconheceu um amigão e percebeu que essa pessoa está colocando no jogo como primário, dá muita atenção para reconhecer os arquétipos secundários, para evitar grinch e dar esses presentes. E se a pessoa é amigão como no secundário, acontecer um climão na mesa, claro, vai ativar o grinch secundário dele. Mas daí ele é um primário estrategista, você faz o plano dar certo, esse climão fica meio de segundo plano. Claro que se tiver climão toda mesa, aí é um problema. E não só para o jogador amigão. É um problema para todo mundo, né? Não é para ter mesa com climão o tempo todo. Gente, então é isso. Esse foi o arquétipo amigão. Lembrem-se que eles são raros como primários, mas bem comuns como secundários. Então não é para ignorar esse arquétipo. E conhecendo a técnica do Papai Noel, e os jogadores conhecendo a técnica do Papai Noel, compreender que é possível fazer conscientemente esse desligamento de um arquétipo primário para subir o amigão para alguns jogos, é muito bom para evitar frustrações, para estar todo mundo na mesma página, ou até mesmo para escolher os jogos que você quer jogar. Uma época que você quer jogar todos os jogos. Se tem jogo, quero jogar. Eu era assim. Hoje em dia eu escolho muito bem. Eu olho e falo, putz, não vai ativar meus baratos esse jogo. Adoro as pessoas, mas não vai ativar o meu barato, então não vou participar. Vou ouvir as histórias depois. Ou, nossa, gosto muito das pessoas, quero participar, mas eu sei que não vai ativar os meus baratos primários. Mas tudo bem, estou indo como um amigão. Vamos embora. E vocês já fizeram isso? De perceber que esse jogo não era o ideal para você, mas entrar nele, de alguma forma fazer isso? Desligar aquilo que é o que mais te dá motivação, que mais te dá recompensa emocional de forma consciente, para entrar no jogo de uma outra forma? Já fizeram isso? Vocês conseguem fazer isso? Já pensaram em fazer? Como é que funciona para vocês? Estamos quase acabando as oito classes de jogadores. Falta agora só o Vitorioso, que sai essa semana ainda, para depois que a gente entendeu isso, que é a grande base da técnica do Papai Noel, aprender como coloca ela em prática mesmo. E não se esqueçam que Narradores Narrados também está nas outras redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook como arroba narradores narrados. Segue a gente lá que o conteúdo é diferente do daqui. XP Renome para todo mundo, beijos e até já!